O Brasil registrou 926 mortes pelo coronavírus em 24 horas. É o maior número desde setembro. O país está próximo de 5,8 milhões de casos, média que passou a apresentar crescimento de 3%. Segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, são mais de 164 mil mortes. Nos últimos sete dias, a média está caindo 16%, número que já foi mais baixo. Oito estados registram alta na média de vítimas. Acre, Amapá, Roraima, Pernambuco, Mato Grosso, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. São Paulo tem mais de 1 milhão 150 mil infectados. A seguir vem Minas Gerais com 376 mil, Bahia próxima de 370 mil e Rio de Janeiro com 322 mil. Na região sul, Santa Catarina é o estado com mais casos. No centro-oeste, Goiás tem mais de 260 mil registros, mesmo o patamar do Pará, estado mais atingido na região norte.